Helena, eu sou a Dama do Gesso, passando por aqui, na nossa sétima aula. Conta pra mim, você tá gostando desse especial? Eu acho que sim, você sabe por quê? São 20 aulas, 20 dias seguidos, com muito conteúdo. Cada dia é uma aula diferente, é um conteúdo novo. Especialmente pra você que quer se tornar um especialista de Steel Frame, pra você que já trabalha. Mas eu acho que tá faltando alguma coisa. Não tem problema, vem comigo, porque você vai ser um super projetista, executor, instalador, montador, gerenciador, incorporador. Cara, é, que é o básico básico pra você que quer entrar no mundo Steel Frame. Então vamos comigo. A aula passada eu tava falando, os bombeiros hidráulicos e os bombeiros eletricistas amam a gente de paixão. Você sabe por quê? Você sabe como é que funciona o trabalho de um eletricista ou de um bombeiro hidráulico em uma construção tradicional? Ele tem uma parede de alvenaria. Ele desenha, faz a marcação com o lapizinho bonitinho daquela parede de alvenaria. E aí ele vai quebra, 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 quebra. Fazendo desenho de onde aquela tubulação vai passar. O que ele faz depois? Ele encaixa o tubo exatamente naqueles espaços que ele quebrou da alvenaria. Ele vai e chumba. O que é o processo de chumbar?